Gente, olha, essa estourada tá cada vez mais estourada, viu? Vai, vai a outra. Olha aí, Nicole Balls, Nicole Balls. Mulher, tudo. Sou sua fã, viado. Ô, viado. Ai, que tudo. Tudo, Nicole, me diz uma coisa. Eu quero ser chique igual a você, uma pessoa se entendeu, cearense babado. Mulher, não me diz isso, pelo amor de Deus. Ai, maravilhosa. Eu queria que tu mandasse um beijo pro Vitoriano, que ele é louco por ti. Um beijo, Vitoriano, na buceça, na bumbum, em tudo, na barriguinha. Ai, tá vendo? Ai, tudo. Nicole, me diga uma coisa. É duas Balls que tem aqui? É, tu é tudo. Tu vindo agora, tu tá aí, tu é estourada. Eu tô perto de você. Mulher, eu que não acredito. Vamos aumentar a audiência, vamos se virar? Ai, que tudo, viu? Esse é o Ricardo Diamante, viu? Ele não perde uma. Ele não perde uma. Olha o tamanho do homem, rapaz. Tudo bem? Tudo bem. Quantos anos... Qual é a sua altura? Um nove e sete. Um nove e sete. Olha aqui, um homem, rapaz. Isso é uma lápia de um homem, hein? Oi, Medigata! Tu tá tudo? Ai, não acredito. Olha, estamos aqui. Deixa eu ver também. Olha aí. Tudo bem, Medigata? Tô bem, e você? Tô ótima. Como é que tá a sua vida? Você tá toda a vida viajando muito. Cada vez mais mendigo, mais gata. Não sei, né? E vocês têm que saber, né? Você tá cada vez mais gata. O que você acha? Aí, dá uma geral. Vira aí. Honra, honra. Eita. É tudo isso mesmo que o povo diz. Tudo meu, ó. E você acha que o seu retorno, assim, de pessoas na rua é mais pelo fato da sua beleza externa ou pela sua beleza interna? Não, eu acho que as pessoas se identificam muito pelo fato, não só acho que por ter corpão e tal, eu acho que vai muito mais além. Eu também acho, porque eu também sou só, não sou só o rostinho bonito na televisão. Não é? É, a gente tem conteúdo, né? Aqui o conteúdo, quantos ml? E a bunda? Vira aí, vira a bunda. Vira a bunda, bora ver. Aumenta a nossa audiência, aumenta a audiência. Rebolando, rebolando. Vitoriano, eu queria só pedir uma coisa pra ti. O quê? Você bate tudo. Não. O Vitoriano é um menino de 14 anos que é louco por você. Bota um beijo pro Vitoriano, que é pra ele te homenagear bastante. Vitoriano, tá faltando você aqui com a gente. Beijo. E um beijo pra gente, que a gente assiste vocês todo sábado e toda terça-feira, viu? Tá vendo? Vinha cá, encostei aqui. Eu tô sabendo, olha aí. É o maior valor, porque ele não é daqui. Tudo é daqui, não? Não, não sou. Tu é de onde, meu filho? De São Paulo, vem pra cá. Já tô aqui. Já tá aqui? Tá aí também? Tá. Ah, então tá ótimo. Ela tá no idioma de mulher. Tá nesse aqui? É. Sheila! É a Rosiclé, Cunhão! Olha, ela tá respondendo. Tô te esperando, lava as mãos. Olha a Sheila! Mulher! As duas saem no banheiro. Mulher foi sem querer, é bem rápido. Lá na Bahia, lá na Bahia, lá na Bahia nós falamos, não é, meu amor? É, meu amor. Que prazer, como é que você tá, a sua vida cada vez mais linda? Obrigada, são seus olhos. É nada, você é tudo. Ah, isso. O que é que tem de novidade aí? Você já passou o negócio das Sheila's, né? Passou um período, já foi. E agora? Agora eu estou com o Fit Dance. Quer perder, Maria? Eu tenho que perder. Dançando, amor. Bora, bora ver. O meu Fit Dance... Eita! Se eu aguentar... Perde caloria na maior gostosura do mundo, ó. Então eu vou te chamar pra ir lá na Fit Work, que é a minha academia. Arrasou! Estaremos lá com o maior prazer. Então manda aí o pessoal da Fit Work, um beijo. Fit Work, é só chamar a Fit Dance que a gente bota a galera pra suar. Tá vendo? Valeu, Sheila, um beijo. Muita sorte. Vida, tchau, linda. Olha aí, tudo. A bicha é poderosa. É isso mesmo, pronto. Estouramos com a estourada. Estourada. E foi isso aí. O Rosco Leia da Gandá fica por aqui com o ratão pra pedir pinico. Vai aí da bancada. Tchau!